Salve, salve, molecada, mano. Sejam bem-vindos a mais um episódio de StumbleGuys. Se você curte, deixa o likezão, se inscreve, mano, e ativa o sininho de notificação pra não perder nada, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu. Abducione, avenue. Avenida da Abdução, mané. Ô, louco. Quero ser abduzido, como eu faço? Ah, não, tá de sacanagem. Oxe, eu mostrando ali, mané. Esperando. Caralho. 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 Oxe. Caralho. 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 Tchau. oi o cara já me jogou lá longe é possível que eu não vou chegar entre os oito dois cavaleiros da lua e acho que eu fiz uma meia rodita caraca vou lá no último lá em se der ruim deu o louco bom demais classificado com sucesso final round eeuuu até aqui ta nice, nice, nice good nice Eita, pega Eita, pega Ah não, não acredito Pra eu cair ali, mano Caraca, mano, tava na frente, tá ligado? Ah, já era Ainda caí ali, hein Ciro levou Galerinha, se você curtiu o like, se inscreve, é nóis Valeu, fui